A primeira coisa que a gente tem que falar de Covid hoje é que ele é uma doença que ele veio para ficar. A pandemia iniciou-se em 2020, tivemos grande número de óbitos até final de 2022, com a inserção das vacinas, deu uma amenizada nos números de casos, nos números de óbitos, mas infelizmente ele é um tipo de vírus e uma doença que veio para ficar. A gente tem que pensar no Covid hoje como se fosse a gripe, a pneumonia, a meningite, que são doenças virais que, se não cuidada, elas se alastram e voltam a infectar a população novamente. Esse ano, no Brasil, nós já tivemos mais de 3 mil casos positivos de casos de Covid. Só na semana, agora é 34, que terminou, nós tivemos pouco mais de 16 mil novos casos notificados, tivemos 69 óbitos, né? Então, é uma doença que ainda assim mata, né? Então, a gente tem que tomar sempre cuidado quanto a isso, principalmente quando estamos com aqueles sintomas de resfriados, né? Que a gente pensa que é só uma gripe, né? Que é só um resfriado. Então, e que pode ser o Covid, né? E de alta transmissibilidade, porque é uma doença que transmite por gotículas de saliva, por espirros, né? O vírus fica no ar. Então, ele tem uma grande facilidade de infectar e causar a doença. E como que estão os casos aqui no nosso município? Então, na semana passada, nós tivemos um total aí, fechamos a semana com 18 casos positivos, né? A gente tem que pensar em quê? Tivemos mudanças climáticas, muito quente, depois veio um friozinho, tivemos uma festa de rodeio, iniciou a época, né, de campanhas políticas, aglomerações de pessoas, muitas pessoas em lugares pouco ventilados, né? Então, isso tudo propicia, né, para o aparecimento de casos. Tem vários shows em cidades vizinhas, as pessoas vão para se divertir, né? Então, tudo propicia. E hoje, atualmente, a gente está com nove casos positivos, alguns já para receber alta hoje, até mais no meio da semana. Porém, todos casos leves, né, sintomas que não se agravaram, que não precisaram de internação. Então, é aquela doença típica mesmo dessa mudança climática. E como que está funcionando a vacinação? A vacinação, né, ela já entrou na rotina, né? Então, a gente tem a vacinação nos três PSFs de rotina para toda a população, né, acima de seis meses de idade. E, né, está à disposição de quem quiser, né, estar atualizando o cartão vacinal. Aquelas pessoas que querem agora iniciar, das vezes, né, que nunca tomou as vacinas. Pode estar procurando as unidades. Lembrando que a gente tem que dar preferência, né, e ter muito cuidado com esses pacientes que possuem doenças crônicas, né? Porque a maior taxa de óbito são desses pacientes idosos, né, que têm essas doenças crônicas de base, um problema renal, pulmonar, né, cardíaco. E também esses pacientes imunossuprimidos, né, que têm algum tipo de doença mais importante, vamos supor, como, por exemplo, HIV, né, que deixa sempre a imunidade sempre mais baixa. Então, a gente tem que estar sempre prestando atenção. E uma outra coisa que a gente também tem que, né, se precaver bastante é quanto à higiene respiratória, né? Se eu for espirrar, eu não espirrar na pessoa, né, eu fazer espirrar no ombro que a gente fala, estar lavando sempre as mãos, não ficar em lugares pouco ventilados. Se tiver algum probleminha de gripe, né, estar procurando as unidades de saúde o quanto antes, pra fazer a testagem do COVID, se testar positivo, né, fazer o uso de máscara. Porque hoje a gente não isola mais toda a família, né, a gente isola o paciente positivo, mas o pessoal da família, eles têm que ter a consciência, né, de que eu não vou sair de casa à toa, eu não vou para um culto, eu não vou para a igreja, eu não vou para um show, porque a minha mãe, o meu pai está com COVID e eu vou ter que estar de máscara, né? Então, assim, essas pessoas que tiveram contatos positivos, né, contatos mais íntimos, até um metro por mais de 15 minutos com uma pessoa, e que convive com essa pessoa, a gente orienta, né, para estar sempre usando uma máscara, até pelo menos uns 10 dias aí de início dos sintomas, né, da pessoa que mora ali com você na sua casa, para a gente estar prevenindo aí a disseminação do vírus para outras pessoas também. Então, ficou alerta aí nesse período, né, quanto aos cuidados e a vacinação. Isso, todos os cuidados e a vacinação é muito importante para manter aí a nossa imunidade em dia.